Olá e sejam muito bem-vindos, eu sou o Waka e galera, bem-vindos a Falterer Orb aqui no canal do Waka, mais um prazer em ter vocês comigo E galera, esse jogo aqui é um jogo sensacional que eu resolvi trazer pra vocês, tá bom? Ele mistura elementos de um MOBA comum, League of Legends, na verdade ele é um MOBA, tá? League of Legends e, enfim, Dota, se você já jogou esses jogos Com um pouquinho de Fortnite, uma pegada mais FPS, uma pegada mais terceira pessoa, sabe? O jogo é muito interessante, ele é sim um MOBA, mas ele é um MOBA 3D, ele é um MOBA em terceira pessoa Ele é um MOBA onde você tem a verticalização do jogo, você pode pular, você pode subir plataformas, enfim Tem muita coisa legal, deixa eu trazer vocês pra cá pra eu contar pra vocês porque esse jogo aqui pode ser sensacional, tá bom? Beleza galera, então isso aqui é a tela inicial do jogo, tá? A gente tem diversas opções aqui, eu não vou entrar em todas, mas eu quero contar pra vocês que nesse jogo aqui O principal é comprar skins, tá? Eu não tenho certeza se o jogo tá de graça nesse momento, mas o link tá aqui na descrição Salve engano, você pode baixar pra testar sim, pelo menos pra testar eu tenho quase certeza que sim, tá? Ele tá pegando uma, ele tá indo num ritmo meio League of Legends mesmo Onde você vai jogando pra desbloquear personagens, skins e tudo mais, tá bom? E, obviamente, se você quiser desbloquear isso mais rápido, você paga dinheiro, né? Pra comprar a moeda aqui dentro do jogo O jogo ainda não tá pronto, ele tá em desenvolvimento ainda, ele tá em beta Até por isso que você tem total acesso a ele, salvo engano O link tá aqui na descrição, tá galera? Lá pela Epic, tá bom? E eu quero lembrar você que esse vídeo aqui tá sendo patrocinado Então você vai me ajudar demais se você clicar nesse link que eu deixar aqui Pra galera saber que você conheceu o jogo deles através do meu canal aqui, tá bom? Então vamos lá galera, deixa eu ir em play aqui Existem diversos jeitos de jogar, inclusive play versus play e tudo mais Que é um interessante de mobas, obviamente, né? Eu vou jogar aqui contra bots mesmo, e cara, já é difícil contra bots, tá bom? Vou jogar um solo PV aqui pra tentar mostrar um pouquinho pra vocês do que que se trata, tá? Então aqui a gente tá procurando um servidor, aquele clássico de MMOs aí, né? E galera, o jogo, ele pode ser extremamente pesado se você estiver jogando ele nas configurações máximas Eu pra gravar aqui não estou jogando na configuração máxima, tá? Eu quero ser um herói que vai carregar o jogo, eu acho Ok, deixa eu dar lock-in nisso aqui, acabado Perfeito, dá lock-in aí Eu vou lutar um pouquinho baixo, espero que eu de vocês não Ok, vou meter aqui um pouquinho, tranquilo E beleza, aqui são os personagens que eu tenho liberados nesse momento Tem o Gildon, o Twin Blast, o Muriel e o Chimera, né? Eu gosto muito do Gildon, vou mostrar o Twin Blast agora pra vocês Eu acho que eu já tenho um vídeo aqui no canal mostrando um pouquinho do Gideon pra vocês, tá bom? Tem vários outros personagens que eles ainda... Ah, eu já desbloquei esses, na verdade, eu não tinha visto E desbloquei o Feng Mao Ah, poderia eu tocar com o Feng Mao, hein? Seria interessante Será que eu consigo... Será que eu consigo... Ah, o cara é malzão, né? O cara é legal, pô Vamos jogar com esse Esse eu nunca... Não, já foi Deveria ter ficado com o que eu sabia mesmo Porque eu conseguiria mostrar melhor no jogo pra vocês Mas saca só, galera Então tem aqui essa parte de escolher o personagem Escolher sua role, né? Você pode ser Carry, que é a pessoa que é encarregada por ganhar o jogo no final do jogo Basicamente dizendo, né? Assim, dizendo de forma muito superficial aqui Você tem o suporte que vai ajudar justamente essa pessoa Que carrega no final do jogo A jogar o início do jogo, tá? Porque o início do jogo pra um Carry é um pouco mais complicado Você tem o Mid Que ele também é responsável por abrir espaço e tudo mais Aqui são os aspectos, galera Que também é uma parada bem legal aqui do... Do jogo, tá? Eu vou pegar aqui o Ace Acho que o Ace é muito bom Eu vou pegar o Hunter, tá? Ok Eu já vou mostrar pra vocês o que é o aspecto Aqui nesse início eu vou comprar aqui Eu vou comprar uma poteãozinha, com certeza Comprar esse Starter Kit aqui também Que pode me ajudar nesse início, tá bom? Vamos pra cá Eu vou evoluir aqui Eu vou segurar Contro Segurando Contro aparece as habilidades, tá vendo? Você pode ler o que elas fazem Nesse caso aqui, galera Eu vou evoluir o Imperial Sines, certo? Deixa eu ver Beleza, eu dou um pulo ali, tranquilo Isso aqui é bom pra gente fugir Caso a gente precisar e tudo mais Nesse caso aqui, essa aqui é a torre, tá? É a torre, a primeira torre Lá atrás tem a segunda torre Ali do outro lado é o mapa do inimigo Esse rio aqui, ele basicamente divide o mapa Vou fazer uma coisa aqui, galera Um segundo Beleza, eu estava sentindo um pouquinho de dificuldade Acho que o meu V6 não estava ligado Ah, aqui tem a mesma parada, galera A gente quer dar last hit nos heróis Nos mobs, tá? Pra ganhar uma grana Felizmente, o herói melee Quando vai dar last hit Ele sofre um pouco, né? Meu aliado já foi pra Vala O famoso foi pra Vala, né? Ah, avançou demais ali Aqueles dois lá são os caras Que estão contra a minha pessoa Ah, você não consegue dar deny Igual alguns emelios Que permitem fazer isso, né? Por exemplo, o próprio Dota Eu sou jogador de Dota, tá, galera? Não conheço muito de LoL Mas o que eu consigo te dizer É que esse jogo aqui Tá bem parecido com o LoL Na pegada de que Todo herói tem como se fosse um Flash Ou ele tem uma magia muito parecida com o Flash, né? Eu tô jogando aqui a topo, ó Ah, deixa eu dar uma afastada aqui Deixa eu tirar a pegada da torre Por exemplo, na da torre O importante é que ele pegar a XP O inimigo ali avançou Por algum motivo Quando a gente bate nos mobs Eu acabei não mostrando isso pra vocês Evolui aqui Ai, ai, ai Pronto Quando a gente bate nos mobs No herói, cara Tá, galera? Você atrai, né? O ataque dos inimigos Tá bom? Você atrai o ataque dos Minions Esses aqui são os Minions Aquele lá são os heróis E quando eu bater no herói, olha só Os Minions não tão me dando moral Vou bater no herói Os Minions automaticamente viram em mim, tá vendo? Então tem isso Um alívio que foi matado Ficar tomando dano desses caras Não é a melhor das coisas que você pode fazer Mas muitos caras aqui Ele não tem muita habilidade de dano Isso aqui é um Invi? Ah, é um Invi temporário Não tinha entendido isso Out Os Minions tão me arrebentando ali Eu tenho um belo dano em área aqui, né? Que é considerável Out Out Morto com sucesso Só que eu não sei se valeu a pena Porque eu vou ter que voltar na base agora Pronto Deu um TP Vamos dar um TP pra base Vamos regenerar a vida, tá galera? Apertando bem aqui A gente volta pra base Por isso que eu falo É muito parecido com o LOL Porque no Dota Você tem que comprar Scrooge Teleport e tal Nesse jogo aqui Não necessariamente Deixa eu evoluir a magia aí Aqui Eu vou pegar um itemzinho Vou pegar o Alt 2 aqui Acho que aquele itemzinho ali Vai me ajudar um pouquinho Tranquilo Vou pegar o Alt 1 também Pra gente ter um pouquinho mais de mobilidade Eu já recuperei minha vida Da minha mana Deixa eu voltar lá pra lane Eu já volto com vocês Galera, eu tô olhando aqui Eu tô um pouquinho Level baixo em relação Aos outros heróis, tá? Não é interessante Se eu quero do jogo No final do jogo Tem que estar bem forte Tem que conseguir carregar Pegar esse O mundo O que que o Lui faz? Ah, ele dá um dano em área Ah, ok Não quero ficar tomando dano aqui não Não é boa ideia Vou pegar uma patrozinha Não, esqueci Ok 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 Tá, pega o Lui Ah, pega o Lui Ah, dá um oi pra um Lui Isso é Às vezes, né O O O O bot Ele costuma dar umas certas bobeiras, tá galera? Não são os seres mais inteligentes pra jogando não, tá? Oh, crap O ataque é muito lento Ah, eu tô acostumado com heróis que atacam bem mais rápido que esse cara Então eu tô sofrendo um pouquinho aqui Cadê a last hit? Ok Last hitzinho Tranquilo Errei Obviamente Ok Isso aqui era pra ter acertado O jogo não quis Vamos ler um pouquinho mais o Isso aqui foi, né? Beleza, aquele vale muito dinheiro Isso aqui também foi Isso aqui também foi Oh, não foi? What? Tá, isso aqui foi Beleza Last hit nele também Tranquilo Querendo ou não, tem um pequeno delay, né galera? O solo aqui Isso me preocupa um pouco Mas eu acho que vai Errei 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 de novo Errei Errei Agora acertei Beleza, ok Ah, aquilo ali é torre Não tem inimigos nenhum aqui Tem um mapa ali no canto Tá vendo, galera? Sempre Ah, chegou os inimigos do canto Out Out Errei Ah, geralmente eu tô acostumado, galera A sair fora Velho, o bot ficou parado ali levando tiro Até morrer What the fuck, velho Vou entender Eu tenho que ficar próximo o suficiente pra eu pegar Out Para de zoeira aí, pô Para O cara não quer que eu pegue a experiência Vem, tá bom Eu não entendi Vambora Ok Vai ficar levando aquele dano ali à toa, não A gente tá nível 5 Tem caras nível 6 O nível 6 ali é o mid lane Em relação ao outro time a gente tá bem Então Menos mal, né? O inimigo foi morto Só pra Só a farm Uau, uau, uau Quase morri, pô Tá zoando Out, 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 out Ali dá uma farmadinha Deu muito ruim Voltar aqui pra base Vamos recuperar nossa vida Recuperando vida Ok A gente pode evoluir nossa botinha Pode pegar ali uns itens de dano Ah Eu acho que itens de dano Não é uma ideia Vou pegar um itenzinho de dano aqui Dar uma evoluída, tá? Um pouquinho mais de dano Depois a gente evolui a bota Pra ter um pouquinho mais de move speed That's cool Os caras já destruíram minha torna Morre Pior que foi minha torre, não Porcaria Ok, cheguei aqui Vamos brincar um pouquinho Não fazendo nada Vamos ver se a gente Chegou com a mana cheia aqui, né? Não é esses mobs batendo É, tá feio Beleza? Tranquilo Valeu a pena? I don't know, guys Eu só queria mostrar pra vocês Deixa eu evoluir meu ult aqui Eu não sei o que meu ult faz Olha o que faz Não entendi Eu entendi o que ele faz Eventualmente eu entendo Adoro esse dano em área Beleza, ok Deixa eu voltar pra base de novo Vamos lá recuperar um pouquinho de vida Vamos lá Dessa vez eu quero comprar a bota Pra gente ter um pouquinho mais de velocidade Vamos voltar lá pra nossa lane Tentar fazer alguma coisa Eu tenho a impressão que o nosso mid lane Tá se dando bem A torre dele ainda tá de pé E o nosso off lane Ele tá sofrendo um pouco Lá do lado da direita Tá vendo? A torre dele também já caiu Então, sei lá A gente pode ter problemas ali Mas por enquanto Vamos tentar levar essa lane aqui Já tá ótimo Ah, galera Antes Deixa eu mostrar isso aqui pra vocês Aqui no meio do mapa Existem Existem Bichos Tá vendo? Neutrais E você pode tentar matar eles Tal, né? Isso dá uma boa experiência Dá uma grana aqui, né? Então também vale a pena De repente Ficar aqui Fazendo o que tem que fazer, né? Tentando evoluir aqui Ganhar uma grana Certo? Então pronto A gente gastou muito recurso ali Mas eu só queria mostrar pra vocês Voltei pra lane A lane aqui não tá favorável, né? Tem dois heróis deles Contra somente eu Todo mundo do mesmo nível Né? Eu tô Não tô lotado de recurso aqui Uma coisa que eu não comentei com vocês É quando a gente ataca Para, velho Tá zoando? Quando a gente ataca A gente chama a atenção da galera, tá? A gente anda mais devagar, na verdade É isso que eu queria falar Nossa, o cara vai ser de clima Meu Deus O que ele fez, velho? O que ele fez? Meu suporte tá loucão Ok, galera? Então aqui debaixo da minha torre agora Acho que eles não vão me agredir Daquele tanto que ele tá me agredindo Para recuperar recursos E vir pra lenda Aqui, galera Vão vindo pra cá, né? Uma coisa que eu não mostrei pra vocês Deixa eu segurar a conta ali Tá vendo lá em cima O Ace e o Hunter? A gente evolui eles com favores, né? Tem vários jeitos de conseguir favores Dentro do jogo Vou apertar contra um aqui Pra evoluir ele Eu acho que eu só tinha um favor É, só um Pronto Então, aquilo ali costuma dar status Dá ataque speed Enfim Depende A marca que você pegar lá no início, né? É bem interessante a gente saber Como que usa Que é um ponto importante Desse jogo aqui Ops Os caras estão ali Eu tô no mesmo nível deles O meu suporte é nível 5 Porque sim Talvez eu seja Pera aí, ó Tá zoando Tá ruim Tá ruim Vou utilizar essa magia aqui Destruído com sucesso Agora a sua vez Let's go Ok Ok Acho que a gente vai conseguir matar Let's go Pronto, ok Agora sim Agora eu dei um belo dano Aproveitei minha vantagem de minions aqui, né? Pra bater neles E deixa eu puxar o máximo possível Aqui agora Ah, sim, possível, tá? Justamente pra agredir um pouco a torre deles aqui Bom Se você não mexe com a torre, ela não mexe com você Mesmo, princípio de mobas mesmo É, um pequeno neg aqui Tá bom Vou atacar aqui Vou roubar esse cara aqui Ah, tem mais moda me ouvindo? Ainda não, né? Vou sair daqui, se não vou levar dano Out Out Doeu Porrada da torre dói, galera Deixa eu matar esses de trás Que eles dão bastante dano Deixa eu tentar evoluir minha magia de dano Em área aqui o máximo possível, né? Ah, mas o cara já voltou Ok, ok A gente tá nível 9 agora Pega lá Um belo nível Vou tentar vir aqui no meio Vamos ver se a gente acha alguém Tem um cara lá na frente, tá vendo? A gente vai tentar chegar nele lá, galera Pra ver se a gente consegue gankar ele Vamos tentar fazer isso O cara é nível 9 também É uma boa E aí, galera Tô chegando aqui Vamos ver se a gente consegue Beleza Beleza Tô vendo? Tô vendo, galera Lá na minha lane A torre tá sendo agredida, tá vendo? Tô dando um TP Pra tentar segurar aquela torre lá Porque se eles conseguirem destruir aquela torre lá Vai ser bem ruim Um TPzinho aqui Tranquilo Deixa eu comprar essa armadura aqui Que é a combinação de alguns itens que eu tenho Tá A torre caiu Tá, isso é ruim Vou tentar levar aquele cara ali Eu tô com o meu ult e tal Tá tranquilo, né? Então Beleza Vamos usar isso aqui Tranquilo Tá bem Tem bastante dano que eu tô levando Ou não Tira ver nos vídeos Nossa, ainda bem que chegou meu ajudante ali Ele me deu uma cura E ele conseguiu dar um pouco de dano Que era a disparidade entre eu e o inimigo Muito bom Ok Vamos continuar formando aqui Valeu, viu, brother O cara Vou pegar isso aqui logo Levar isso aqui pra frente Let's go Ok Tá avançando aqui Então vou me matando Quero matar esse negócio aqui logo Pronto Eu meio que tô fazendo zoeira lá, né? Mas a gente chegou aqui na torre Ah, que bom, hein? Ele vai correr gritando Vamos pra base Vamos tentar pegar esse cara aqui, galera Vamos ver que vale a pena Ah, eu tô sem meu ult Ah, ah, não Tava sem meu ult Eu pensei que eu tava com ult, galera Acabei de usar Morri de bobagem Tá bom, né? Isso, vale Isso Ah, tô com 800 ali Não vale a pena comprar alguma coisa Tenho certeza Um enemy Has been slain Então vem Vou apertar aí aqui Pra mostrar os itens pra vocês Que são os itens, galera Dá pra ver todos os itens aqui, ó Você pode comprar Evoluir e tudo mais Toda aquela receita de MOBA Mesmo, tá bom? Ah, você pode, por exemplo Se interessar por um item Você clica nele Você vai saber o que você precisa Você olha aqui o que ele faz Fim de Physical Power E 200 de Health Tá vendo? Então tem vários itens aqui Que você pode descobrir Como que faz eles Justamente vendo aqui, tá? Ah, isso aqui é interessante A gente pode fazer Alguns desses itens depois Eu meio que quero comprar Esse aqui Comprar 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 esse aqui Eventualmente a gente evolui ele Tranquilo? Tranquilo, né? Como eles já destruíram a torre aqui de dentro, galera A gente não tem mais aquele boost, tá? Ah, de coisa Vamos tentar matar aquele cara ali Ah, errei Errei tudo Não Enfim 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 Tranquilo Enfim 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 Beleza A gente tá dando Bastante dano Deixa eu voltar ali E pegar um pouco mais de vida E a gente já sai de novo Enfim 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 Muito bom Isso aí ajuda, gente Vamos continuar aqui Os caras estão tendo dificuldade ali do outro lado Eu vou lá tentar dar uma ajuda Mas... Ele caiu Caiu Opa O melhor Tá zoando? Não, fugiu Ouch Ah, não vai dar por sério Não, aí você zoou, né? Nossa, cara forte Ele foi embora Ele foi embora Acredito Vai morrer Morre 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 Não conseguiu correr Deixa eu evoluir aqui de novo Enfim Que é bom Aqui na nossa lei O... Esse cara aqui é forte Isso não dá não Tô mortinho Fortinho da cima Os cara aqui é forte Não daria não Foi ruim topar com ele Deveria ter prestado atenção no minimap Galera, aquele cara que eu não consegui matar Ele tá espancando o meu time Mas espancando sem dó nem piedade, tá? Bem complicado Deixa eu pegar mais um item ofensivo aqui Pra gente causar mais dano Principalmente eu caí no nível, né? Fiquei andando pra lá e pra cá Não peguei experiência Isso é ruim Aquele cara ali, ó Aquele cara... não, aquele cara ali é o cara que fez lane comigo O cara aqui tá forte, mas nem tanto Deixa eu só cuidar disso aqui Pronto Pronto Só pra... Recuperar aquilo ali mesmo Deixa eu evoluir o ult aqui mais uma vez Ult evoluindo mais uma vez Pode fazer uma bela diferença Vamos evoluir ele mais uma vez com favores Aqueles caras ali eu não consigo ir pra cima deles não Muita gente, tá? Muita gente, aquilo ali dá ruim Esperar um pouquinho Esperar... Amiguinhos aqui, né? Ult, ult, ult Atira mesmo Tá dono Fugiu aqui que eu não quero nada com ninguém Tá dono Para Ai, péssima ideia Péssima ideia Out Tomei bastante dano Out Para Ah Morrei Filha da Mãe Ok Vamos Vamos tentar salvar aqui Os caras estão quase dentro da nossa base Uh Minha torre caiu Essa torre decaindo aqui é ruim, tá? Porque agora eles tem acesso direto lá ao coração do... Ao... 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 Vou ser sincero, ok Um... No meio eles estão atacando Deixa ele dar uma ajuda Ao... 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 Tranquilo Um pouco mais de farm Beleza Ah... Ali do outro lado Que... Ah... Não Ali Ok Desse lado aqui Isso é bem ruim Vamos tentar pegar esse cara aqui por trás Tem um cara nível 14 ali O cara tá nível 13 Eu não acho que eu dou conta mais de lutar com ele Pra ser muito sincero O que que tem aqui em cima? Ah Da hora Um inimigo foi atacado Um inimigo foi atacado Um inimigo foi atacado A coisa tá feia ali Deixa eu ver aqui Ok Ah... É meio que tudo ou nada agora A coisa tá bem feia Tem um cara ali Tem um outro ali Já deu 15 Cara, a gente pega esse cara, hein Pega esse cara, hein Pega esse cara, hein Não pega não O inimigo foi atacado O inimigo foi atacado Ah... E é isso Agradeço Abraço do AK Até o próximo episódio E... Tchau, tchau